G2A.com Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com E... boas pessoal! Aqui é o Nightmare e estamos em mais um grande vídeo. E mais uma grande escondidas no CSGO. Manos que vocês curtam mesmo ao molho. Estamos aqui hoje para o mapa chamado Swimming Pool. Traduzindo para português. Uma piscina basicamente, não é pessoal? Como podem ver este mapa está super bacana. Mas hoje vamos fazer uma regra diferente. Menor, uma regra diferente não. Pelo menos em vídeo vamos fazer 2 contra 8. Porque este mapa está muito grande. Conosco hoje, novamente para jogarmos as escondidas. Temos aqui a minha linda namorada. Está a Pipinha. Aqui ao jogar connosco. Hi there. Hi there. Hi there. Vou dizer que o pessoal só está a valer. Está a valer. Pronto pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso mega mega like. Manos. E tem muitos comentários também se gostam. Não é que eu trago aqui a Filipe para fazer Aidenseek. Não se esqueçam de deixar o vosso mega mega like. E acima de tudo. Digam sempre aí nos comentários. Se acham um mapa fixe. Um mapa podre. Para quem me pergunta. Este mapa chama-se Aidenseek Swimming Pool. Ok pessoal. Não se esqueçam. Muita gente está sempre a perguntar. Night, mete o IP na descrição. Amigos. Isto não é nenhum server público. Ok. Sou eu que crio o server. Um server privado. Para jogar os subscritores. E para gravar este tipo de coisas. Por isto. É um bocado complicado. De pôr o IP na descrição. Mas. Como eu disse. Já disse o nome do mapa. Vocês basicamente o que tenho que fazer. É. Vão ao workshop. E procuram o próprio nome do mapa. E pronto. E joguem com os vossos amigos. Eu acho que estou num sítio até bastante. Vou morrer. A possível. Pronto amor. Parece que a senhora. Vai já a seguir amor. Ora pronto. És tu e eu. Então não vou nas duas últimas. Então não vou na última. Mas se não quiseres aí não vai. Isso é contigo. É bem diferente. Tu é que sabes. Pronto. Estou aqui já escondido. Não, não, não. Eu nem estava escondida. Quero ver a tua peripécia amiga. A que encontrarás. Eu não estava escondida. Estou aqui. Até estou aqui num bom sítio. Oi. Ele falou para mim. Eu teria a voz deles. Eu não acabei para não ativar a voz deles. Pessoal não esqueçam de passar pela descrição. Está aí Megafone e Guia 2A. Nunca se esqueçam de passar por lá. Se caso queiram. Joguinhos e roupa mesmo. Abacanes. Está aí tudo na descrição. Eu ia que um terrorista. Olha mais um à vida. Tauas. Morda-me bem escondido. Olha aí. Ele já passou por mim. Para me mostrar. É. É. Não. É bem feito. Olha passo já. Pera depois. Sim sim sim. Pode já estar a trocar. O coisa já está pelo menos. É só a trocar. Quem? És tu e o Hello. E o Hello. É. Podes pôr a trocar. Quem é Neko? Só falta um. Amor. Sério. Amor. O que é que é? Ele está aqui. WTF? Sim sim mas... Só fazem nada. Só faltam dois mano. Está complicado isso. Caraca. Agora eu quero até lag. WTF? Não. Ele está bem escondido. Olha aí. Oh. Oh. Já ouviu. Não tem piedade. Boa noite. Falta um fixe agora. Falta um fixe. Falta um fixe. Não mano. Não. Aqui procurem até o fim mano. Ah. Eles não me ouvem. Esquece se me desce. Até o fim. Mano. Ele não te ouve mano. Pode descrever a vontade que eu acho que ele não consegue ler. Ele agora está ali tipo a espera. Tipo. Ei. Ninguém me encontra mano. Calma lá. Acho que já ouviu. Oh. Aí está. Muito easy. Johnny e Chico. Johnny e Chico. Troquem já mano. Troquem já. Johnny e Chico. Boas mano. Johnny e Chico. Está tudo mano. Estou a gravar mano. Johnny e Chico. Troca mano. Já trocaram. Bora pessoal. Boa sorte a todos novamente. Bora lá. Ronda 2. Condidez. Exatamente mano. Não me podias dizer melhor. Ui amor. Eu quero ver tu encontrar. Não sei o que eu quero amor. Será que me encontras? Nem fala. Vou ver. Desculpa mano. Vamos saber. Oi. Estou sempre a dar bloco ao pessoal. Foda-se. Fora. 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 Se eles nos viriam podemos fugir. Podes mano. Estás à vontade. Não podes atacar mano. Ok. É pá. Por amor Deus não fujam. É que eu já sou azelha de eagle. Ah mas agora podes esperar amor. Tens uma pequena vantagem. Amor eu sou azelha de eagle. De eagle. De eagle. De eagle vá. Hum. Mais fácil assim. Azelha machominha. Ok. Claro que isto fosse mais de quem querido. E aí. Então pronto. Pá. Não quero ser o primeiro. Please. Olha onde já foi. Nice. Podemos fugir depois. Se ele esquece isso foi que tinha que ele sem um eagle. O problema foi esse mano. Podes fugir? Podes. Ah pá. Na bala é que é um bocado complicado fugir. Foi ela. Ya ya. Podemos fugir. Podes. O problema é que fugir da eagle é um bocado complicado pá. A eagle é fugida mesmo. Só um bocadinho mano. Tá. Ixi. Não seja eu já o próximo. Ixi. Não vejo aqui em cima de mim. Foda-se. E eu a ver na tua camera o boneco aí tipo. Ei. O que estás fazendo? Estas jogando CSGO? Olha eu consigo ver. Fogem de mim. Curto. 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 Vai dar merda. Hum. Também acho que sim já. Também acho que sim já. Ei. Já não sou eu. Epa. Porra que nervos. Eu não estava a conseguir matar. Sou grande azelha. Olha eu acho que eles devem estar para ir 2 ou 3 juntos. Estão a dizer para ir dar merda. Ah. Não. 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 Ao menos não fui segundo. Amor. Eu tive. Eu gastei um carregador todo a tentar matar um gajo. Rodrigues e Sarribas. Mete um já outro camera. Vai para aquela porta. E não as deixes entrar. Ok. O que? Ah. Ah. O que é que eles estão a fazer? Eu também quero ver o que é que eles estão a fazer. Eles estão a... What the fuck? Não. Não. Eles vão dar um treino a quem entrar ali. Juro. Está muito lixado? Não está lixado. Eles vão ser inteligentes a esconder-se. Amor eu não consigo sair daqui. Como é que tu estás? Não é? Não consigo ver a tua camera. Encontrou o gajo. Encontrou. Ele a fazer saltos. Curto. 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 Ah. Morreu. Não estou a conseguir sair. Onde é que? Não consigo ver a tua camera. Não consigo ver a tua camera. Já. Já está. Ai. Um gajo. Um gajo. Tu passaste-me por frente de um gajo. Onde? Ele está abaixado. Não posso dizer. Ele está abaixado. Não posso dizer. Não posso dizer. Ele está abaixado. Olha, olha. Tem piedade. Tem piedade? Hahaha. Ele tem piedade. Como é que eu passo para ali? Tem piedade. Iiii. Logo os dois a disparar. Ai, caraca. O gajo. Foda-se. Caraca. Logo os dois a disparar para o gajo. Ele shit. Fuck that. Ah, ainda faltam 3. Curto. What? Ao sério? Hahahaha. 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 Não é graça ver vocês a passar à frente do gajo. Hahahaha. Eu também. Oh, curto, curto. Hahahaha. Hahahaha. Mano, não metam na câmara do Johnny. Não. Está da boa graça. Hahahaha. 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 Eu não sei se é isso. Eu não consigo matá-lo, meu. Quem? É este gajo. Oh, meu Deus. Eu não consigo matá-lo. Deve ter já um posito. Para aí. Olha o pica. Mas o pica também está em grande sítio. Foda-se. Mas o Johnny é que deu a graça. Eu não sei ter passado 3 vezes. Mordado. Tens que ir de umas caixas para as outras. Como é que achas que ele foi para lá também? Foi? Está 44. Ah, tu não tens saída aí, querido? Hahahaha. Exato. Falta dois. Falta o... Ele não tinha saída ali. Falta o pica e o Johnny. Que só mostrou uma da maestra. Sim, mas já não vamos conseguir encontrar. Pode encontrar um. Não está. Não está. Que se não estão a dar... O Johnny... Ele está aqui. Ya. Esse aí. Olha, vi um CT passar para aí tipo 3 ou 4 vezes aí. Não sei se era este outro gajo. Não sei. Não, eu não sei. Eu não passei por ali, acho eu. P.G. Pica. Muito bem jogado mesmo. Estávamos em cada sítio mesmo. GG mesmo. Onde é que ele estava? Ele estava nascendo as ervas aí no meio. Eu passei pelas ervas? Aqui? Ya. Ai, como é que eu não vim aqui? Foi a primeira coisa que eu... Quando eu posso sair, não é? Sim, sim. Passa por isso. Isto é boi awesome. Bora lá, bora lá. O que é que está a perder muito tempo? Bora lá, pessoal. Bora lá. Bora lá. Isto é boi awesome, mas... Eu fico meio o ar a tentar... Ai, bora lá, bora lá, bora lá. Ai, já disse amor. Isto aqui é boi da fixe. Não, pessoal. Vocês gostam boi dos escondidos que eu sei disso. Por isso eu estou mesmo à espera de ver aquele like, like, likezão, meu amigo. Como não é só amanhã, velho. Aquele like, likezão. Eu agora estou aqui num sítio que há um bocado mais podre, mas... Amor, o que é que a sorte nos reserva, não é amor? Pois, eu também. Não, também é como eu digo. Eu... Pronto, já foste a caçar. Eu sou a caçar no fim, se caso não for caça até lá, não é? Se for caça até lá, dá não mal a pena ser no fim. Oi. Agora não vou é falar. Não parece a puta daquela merda em cima de ti. Sim, amor. Se for no sítio abaixado, não falcham. Espero que não me encontre. Eles já saíram, já os la vi. Um grande truque é ir para o spawn deles. A ver se conseguia, mas... Eles estão armando a puta. Eles têm pistola antes que vocês dizem. É mais lixado. E eu sou uma anzalha de diga, mas pronto. Minha faca... Amor, só tive uma coisa. Estar dentro da cena deles. Eles... Agora ninguém quis... Spread igual o master mesmo. Agora ninguém quis... Agora que ninguém quis... Foda-se. Que eu... Suei e vim para aqui. Passei ali para as gajas todas... Estavas cá adentro. Agora, acho que os gajas... Apá, quando os teus começarem a... Ainda ninguém morreu, WTF? A sério? É um bocado estranho, não é? É que não podes... É que não podes... É amor, é que podes ser tu outra vez ou outra pessoa qualquer outra vez. Estás a perceber? A cena é essa? Vou ser eu outra vez. Cuidado lá. Eles viram-te? Eu estou a ouvi-los. Tipo, ai que medo. Ai que medo. Vou ser eu outra vez. A sério? A sério. Fodeu mesmo. Fodeu mesmo por 1. Fodeu mesmo por 1. Fodeu mesmo por 1. Vê onde é que eu estou? Fodeu mesmo por 1. Eu estava a tentar fugir dele. Ele não acertou os tiros todos. Fui a FAQ. Vi a FAQ que ele não acertou os tiros. Eu estava a tentar fugir. Estou meti já para trocar Antes que se esqueças Não, mas olha Olha onde é que eu estou Vê onde é que eu estou Eu já vi Eu por acaso não me importo Alguém se xibou Tais que eu ir passo O gajo nunca vão pensar nisso, caraca What the fuck Eu não me importo Por acaso não me importo Será apanhado Por acaso não me importo Eu também não, é fixe Mas é assim Eu de deagle, meu Deus Já comprei aqui uma tenda Um saco de cama E uma almofada, mano Vou buscar os marshmallows Após o pingou-se e venho no teu bip Ah, eu me fodi Por que eu estou a demorar tanto Onde é que eles estão? What the fuck Olha, então Eu não consigo ver Eu não consigo ver a câmera deles Não, mas olha Estou aqui num sítio Pois não dá Mas estou aqui Estou aqui num sítio do caralho Por acaso Mas é bem estranho Olha, ok O Poco e eu já veem com os porcos Se eu sobro só Eu digo Vou dizer mesmo Pessoal, olha Façam-me o favor Para onde começaram Ai, e o que? Está tudo nas ervas Eu não vou Para as ervas eu digo Quem se mete nas ervas contra mim Estou sempre a olhar para o rato Olha Um já foi ter contigo Oh, hello Dredd, não vais dar a cana, pois, não? It's me Então não deixe cana, mano Olha, abaixa aqui Abaixa aqui neste canto Abaixa aqui neste canto Abaixa Vai para o lado Encosta, encosta a parede Encosta a parede, encosta Vamos deixar estar assim, vamos? Ok, ok Não, espera aí Fazemos melhor Mete do outro lado Se alguém entrar aí Um não chafa-se, correto? Ok Será que o Johnny Vai cercado? Não, não te vejo se estives aí, pois não? Não Pronto Olha, um não acha que fugir Ah, não fostes, caralho! Oh, f... Olha, nem eu nem o outro Não, Dredd, alguém se shibou Não, alguém se shibou Alguém se shibou Nem eu nem o outro Ninguém se shibou, what the fuck Ah, ok, que merda Ah, ok, pronta Ah, amor, eles só podiam estar em chamada Um deles, não sabes, né? Olha Johnny, olha Johnny, olha Johnny Ah, mas foi bem, foi bem Eu gostei, gostei Mas, pessoal, mas vocês viram a minha habilidade? Porra, não, Dredd Eu fui para a base, mano O Johnny está ali, está ali, está ali, estar umas aérebras tipo ao canto Ah, ah, ah Nem eu, porra, que nervos Eu estava lá a roubar os chocolates e vieram-me matar Ok O que é que eles estão? Como é que o pessoal nos vê pelo radar ele está nas airbrush? O que é que eles estão? O Johnny estava numa psiquiatria. Olha o Johnny! Olha o Johnny! Olha o Johnny! Eu só fico assim no sítio! Eu só fico assim no sítio! Oh meu Deus! GG Johnny! GG Johnny 2 ganhou? Johnny 2 ganhou? Troca aí! Troca aí! Passa aí para cá! Rodrigues! Ser Ribas! Ser Ribas! Exatamente! Bora lá pessoal! Boa sorte a todos! Mais uma ronda! Nada! Tens que saber é pôr-te... Não! Posso ir para cima para a tua beira? De nada! Oh Johnny! Outro! Amor sabes que tu estás a falar e eu estou-te a ouvir? A cena do ir lá para cima? Vou estar a olhar para cima! Assume! Vai dar merda isto! Merda com forma! Quem? Já foi? Já foi? Levou mesmo! Muito fácil! Manos em casa eu quero que digam como é passar por... Passar atrás dos dois CTs... Passar por mim! Passar pelos dois CTs, incluindo tu! Passei por vocês os dois! Passei por os dois! Passei por vocês! Lá anos, lá anos! Querem que eu soube! Como é passar pelos dois CTs... E não ser visto! Não! É em casa! Quero que vocês me digam... Quero que vocês me digam o que é passar por dois CTs... Vou ser sinceras! Acho que é que eu só... Porque é que eu te vi! Porque é que eu soube! Tu começaste a rir para caraças! Não! Mas não deu! Isto é muito grave! Agora é preciso que saibas o sítio para onde eu fui agora! Mas eu agora... Agora encontro quem encontrar, não é? Ah! Sim! 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 Não pessoal! Fala a sério! Ai! Que susto! Diga-me o que é que acham deste maravilhoso troll! Pessoal! By the way! Aconteça o que acontecer... A seguir eu vou ser a apanhar! Por isso só o primeiro é que vem comigo! Porque é só para eu mostrar ao pessoal lá em casa e tal como é que é! Está-se bem? Pronto! Só o Johnny! Exatamente! Também é o outro já foste! Bem só tu ao Johnny! E eu vou contigo! Para mostrar ao pessoal lá em casa como é que é! Olha! Mais uma vez não consigo sair daqui! Mas na boa! Não! 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 Mas... Amor! Mas a falar a sério! Tu... Depois vais ver isto em vídeo! Olha! Não consigo sair daqui! Sai! Estás bucada? Estou bucada! Foste para um sítio ao bocado! By the way! Pronto! Se estás presa! Clica primeiro a baixar! E depois vai-se para a mano! Primeiro a baixar! Eu que fiz! Eu que fiz! Não consigo! Vai-se para a mano! Mano! Assim! Eu... Ao bocado comerei marshmallows! Agora fui buscar gomas! Para variar um bocado! Eu agora posso... Ficou para patatas fritas! Ai mano! Que bom! Eu estou com a mano! Eu sou cego mano! Eu sou cego! Desculpa! Mano! Estou a pegar contigo pá! Não! Não! Eu estava a falar com o chip! Eu estava a ver... Ah! Ok! 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 Amor! Verificar as ervas não está lá ninguém! Porque o pessoal agora tem a mania de se pôr nas ervas! Tchau! Sim! Não! Mas a sério! Amor! Eu fiz ali um troll! Esquece! Foi muito bom mesmo! Muito bom mesmo! Sabes como é que eu digo amor? Ao menos é o que eu digo! No meu sítio também nos tem companhia! É o que o gai! É o que eu és! Mas não estou sozinho! Se morrer não morro sozinho! Pessoal vocês gostam mano! É a minha companhia! Quem está aí morto! Vejam a minha companhia! Vejam! Ai! Também tenho companhia mano! Por acaso! Não estou sozinho! Neste... 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 Neste sítio! Não! Mas isto é muito bom! Nem é a minha! Ele e o Rodrigues parecem estar num sítio mesmo mais bacanas! Eu não encontro ninguém ainda. Não, tu montaste ali no incipéi um ou dois. Batei um que é digando a sarda num. Tauas, faltam três só. Incluindo eu. Estou bem explodido. Eu vou ficar a bocado, eu não te consegui matar a bocado, bitch, por favor. Mas eu dei um troll. AAAAAAAH! É lá no canto! Tu montaste o outro gajo. Tu montaste o outro gajo. Também te amo. E eu passo assim... Está um bocado complicado. O Rodrigo está num sítio, esquece, não quero ir a bom ver. Esquece isso. Não sei, faço ideia. Mas o outro gajo também está num bom sítio. Estão ambos em grandes sítios. Mas não posso dizer, não é por isso? Tenho que passar para qualquer coisa. Johnny, vem comigo, mano. O Johnny sem ser o que tem o Knight. Ou outro Johnny, vem comigo a caçar, mano. Troca para CT, mano. Vamos os dois, eu e tu. Isso, isso, isso. Vamos os dois. Bem jogado, manos. Agora vou ser só eu e o Johnny a caçar. Ah... Passa por... Exatamente. Pessoal, é a última ronda, manos. Boa sorte a todos. É a última ronda. Bora lá. Agora é que vamos ver quem é que sabe a caçar como deve ser esta merda. Bora lá, meu amor. É que em mim ninguém me dá a bail, mano. Não. Oh Johnny, principalmente tu, mano. Já são muitas horas a jogar escondidas, mano. Já há muita tática nisto. Johnny, vamos ganhar esta merda mesmo easy, não é, mano? Quem é que manda aqui, mano? Easy, easy, mano. Easy peasy. Gostei, eu gostei de tudo. Easy peasy lemon speed. Se prepare. Também agora tem quem é que a caça é indiferente. Ninguém agora... É a última e é... Sim, agora é... Bora lá. Disse que ninguém me dá a bail, mano. Ah... Ninguém me dá a bail. Quando digo isso é a minha verdade, mano. Ninguém me dá a bail. Fosca-se a sério, caralho. Já sei isto. Já. É os quatro. Foteu. Aqueles pessoas que me dão a bail, eu ouvi a borrula ali ao lado da porta. Mal abro a porta a um gajo tipo encostado ao counter, eu tinha pisado. Já mataste um? Logo no spawn, o gajo estava tipo lá no counter. Eu disse assim, ninguém me dá a bail. Agora é preciso é ter muita tática. Ok, já não sou, já não sou, já não sou nada. Também já não é, mas já não é. Sim, mesmo assim. Ok, já vi um. Pronto, o Johnny matou. Opa, é lá está. Muita team play, muita team play. Um vê o outro mais, rapá. Calma. O Johnny viu o outro. Ele viu. Radar detetou, o radar detetou. Para ali. Detetou o quê? Se vocês estiverem no meio das ervas, nós estivemos muito atentos ao radar. Isto detetou o player. Já tinha dito isso. O radar detetou o player. Olha, ele está ali. Está alguns para aquele lado. Calma, o radar está a detetar. Agora é preciso é acertar bem o spot. Pumas. Moro, moro. Moro. Está aqui outro. Diz, diz, diz. Opa, fará as balas todas. Ah, ok. Matei mais um. Aí está. GG. Faltam três. Não, não, amor. Se me vejas dar baile, se tu estás a dar baile, vamos ter problemas. Meu amor. Calma. O radar detetou outra pessoa. Olha uma coisa. Está um gajo lá dentro. Boas amigos. Que sorte do caralho. Não vai fugir. Nada, Ed. É, como há bocado tu. Há bocado também deste um baile do caraças. Pois, dei, dei. Diz, por favor. Vou verificar aqui o spawn. Há sempre finores para tudo. Irem lá para a vossa casinha. Há sempre gajos. E para lá. Eu também. Eu já fiz isso, por isso. Vou verificar aqui este cantinho. Está aqui nada. Ah, eu vi um gajos, pá. Hashtag baile. Foda, Johnny. Não, Johnny. Eu vi ali um gajos ali, mano. What the fuck eras tu? Pô, eu vi logo que eras tu. Agora, tipo, não dá para furar esta merda. Dá, dá. Cada pica furou-me aí. Tirei damage? Não. Mas eu estava a esperar para ti, cara. Não, não. Estavas a esperar para cima. Estava a dizer que eu não acerto no boneco, pá. Estão. Estás bem escondido. Tu também não estás? Depende do ponto de vista. Pois, depende do ponto de vista. Eu gostei dessa. De facto, amor. Se é a escondida, é mesmo do ponto de vista. Não é nada, né? Faz total sentido o que tu estás a dizer. Anda, Johnny. Temos um minuto, pá. Fora-se. 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 Está furido mesmo. Está furido mesmo. Não está a encontrar nada. Caralho, velho. Eu vi, eu vi, pá. Eu por causa vi o coisa. Fora-se. Vou ficar aqui uma situação. Não, Johnny. Está fudido, pá. Está fudido, pá. Está fudido. Estou naite? Estou naite. Estou naite. Estou naite. Ok. Oh. Estou naite agora. Não falas agora, Johnny. Ai, não podes. Estás morto. Amor. 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 Cagaste toda. Eu só te vou dizer uma coisa. Passaram os dois CTs por mim. Olharam para mim vocês os dois e vocês não me viram. É só isso que eu digo. Pois não, não te vi. Vamos assustar-te agora no fim, não? É só isso que eu digo. Amor, eu passei por ti. Ah, isso não vale. Eu saltei caixas mesmo ao teu lado. Tu e o outro CT. Eu rimo para caraças. Pronto. O que importa é que só sobrou um. Não dá para ganhar, mas só sobrou um. Ai, eu rimo para caraças. Pessoal, querem se despedir ou dizer alguma coisa? Eu não vi. Olha, ele estava ali. Pessoal, querem... Não, não. Abraço para todos. Vocês querem dizer alguma coisinha? Um likezinho aí? Nada aí? Pronto. É isso. Pessoal, obrigado por vocês terem vindo jogar comigo, ok? Abraço para todos. Fiquem bem, mano. Abraçou, mano. Não, mano. Já foi o último de hoje. Já é tarde, pá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso mega like no vídeo. Já sabem que se quiser mais escondidos aqui no CSGO é comentar aí nos comentários. Traz mais. Não dá nem se mais lado nenhum, não é? Traz mais, traz mais, traz mais. Amor, espera aí dizer uma mensagenzinha. O que quiser. E é isso. Se quiserem mais é só pedir. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos num próximo vídeo. Daqui foi Nightmare. Fiquem bem e fui!